Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em um lugar totalmente diferente Na verdade a gente vai em dois lugares hoje se der tempo Que é nesse parque de chocolate aqui, que chama Floribau A gente já tá aqui, ó, tem um monte de dinossauro E tem um parque de dinossauro também ali embaixo Só que hoje a gente vai começar visitando esse aqui, que é um parque de chocolate Ó, aqui na entrada já tem umas esculturas, não sei nem se é a escultura que fala Gigantes, que eu vou mostrar pra vocês de frente Ó o tamanhão Aqui tem uma cascata imensa E aqui tem uma escultura do homem de pedra Ele é o semeador O semeador? Gigante semeador Aqui é o acesso ao parque E é igual o Lucas falou, a gente vai entrar dentro de um túnel Já me dá agonia já, que eu tenho favor de lugar fechado Ó, acesso ao parque Ó a manhã, cavernona Cavernona do dragão Se isso aqui fosse pedra preciosa mesmo, não tinha nem uma chica Não, olha só que legal Ao transpor este portal você deixará para trás o peso do mundo real e estará pronto para viver por um dia O time inter é de amor do mundo da magia Agora a gente vai ali comprar os tickets Eu já quero marcar para vir com o nua É muito bonitinho Você chega aqui, mede a febre Oi, tudo bem? Vamos comprar agora os nossos ingressos A gente consegue comprar pelo Tôten Ingresso adulto, ingresso adulto Infelizmente Eu acho que esse parque é um parque mais infantil Será? Eu acho Vamos ver, né? Venha visitar a mini fábrica Morango e chocolate Vem aqui na entrada que tem uma fábrica, ó Queria ter um filtro desse Queria Esse é amargo, aquele lá é o leite O chocolate não está muito afim não, você quer algo? Não, eu estou enjoado, velho Eu não quero não É Aqui tem uma princesa Tudo bem? Tudo bem Podem passar ali no passeio Um bom passeio Obrigada O caldeirão da bruxa É, está ali numa caverna, velho Tá Olha, olha Isso é uma caverna mesmo O que tem lá embaixo? Não sei Vai lá ver Não quero Nem eu E assim, gente Eu me sinto paisada porque eu tenho pavor de ir O lugar fechado E nessa ilha Acho que é por aqui Tem um carrinho dos princípios ali que roda É Vai lá, meu bem Vai, estaciona que nem o cara lá nos Flintstones Querida, cheguei A roda está mexendo aí fora? Tá Está mexendo É Olha, que legal Será que é chocolate? Não, filho Só para tirar foto, né? Tirar foto É muito uma caverna, gente Olha que legal Ai, que medo de pisar e cair Espelho, espelho meu Existe alguém mais linda que eu? Sim Não, minha rainha Tu és a mais bela das velas Aqui os sete anões trabalhando, ó Como se fosse na coisa mesmo No filme da Branca de Neve Onde que eles trabalham? Na caverna Fazendo o que? Tirando o ouro das paredes Qual que é o nome dessa profissão? Não sei Você sabe? Você sabe? Ah, não, meu bem Eles fazem chocolate São duendes que fazem chocolate São Olha a cascata de chocolate É de verdade? É, não, né? Não, esse aqui não é Ai, só de ver se eu já quero Juou, meu bem Ju, ei Eu acho que aqui a gente já visitou A parte da caverna Ou a gente Aqui, eu tava falando no vídeo A gente tem que marcar de trazer o No aqui Porque aqui ele vai gostar muito, pô Vai Quando ele tiver uns 5 anos, já pensou? Aqui é tipo a Disney do Brasil É, agora a gente vai ali no castelo E o Lucas vai ali no carrossel Eu vou mesmo, se puder Você já pode? Vou enjoar, vou vomitar Vai mesmo Castelo do Reino Mágico Hum, eu tô com fome Já vi aquele nome grelhado Já vi aquele nome grelhado Já doeu a barriga Higienizar as mãos Aqui é mais um restaurante mesmo É um restaurante dentro de um castelo É Quer almoçar? Vou almoçar na saída Vai continuar o passeio pra descer, tá bom? Ah, descer? Tá bom, obrigada Cara, aqui tem muita loja de internet Música Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Bem-vindo Pessoal, aqui a gente tem um simulador de montanha-russa Se vocês quiserem aproveitar Aham Se vocês quiserem continuar o passeio É só continuar por aqui e passar por um banho lá gigante Ah, tá Obrigada, viu? De nada Bom passeio Obrigada Quer ir no simulador? Quer? Vamos Nossa, eu vou vomitar Mas eu vou Nossa Que lindo, meu bem, olha Só pra lá, acho que não deu certo Não Vamos ver se ele se sente uma mudança É E ali, que curioso, tem que olhar tudo Tá comendo tudo Tá comendo isso Ô meu pai, quando souba desse erro, tá um grito Meu bem, gritou não Eu não dedico assim Meu bem, não sei Tá muito alto, sabe? Tá? Tá Bum Ai, filho Meu bem Meu bem Meu corpo tá aqui sozinho, senhor Corpo? É, porque ele faz curva Ah E aí, eu sem querer eu faço isso aqui, ó Eita Eita Fapou Que aí, meu bem? Acho que não vou não Eu tô com fama, eu tô com medo de enjoar É É É, pois é Dá um pouquinho, dá um pouquinho, velho O que você achou, lindo? Eu fiquei um pouquinho pronto, cara Ficou? Aqui tem uma atração que é pinguim Essa é a neve que a gente tem em casa Que é a espuma É Essa é a neve de casa Tava nevando aqui Ah, voltou a nevar, ó Mundo animal, acho que é pra cá E bem, acho que eu vou tomar um açaí Muito gelado Quer? Experimentar Vamos Vamos então Emoção radical Tem pra cá E tem pra lá O que a gente faz? Vamos aqui Vamos pegar aí Escolhe Só pra escolher Ah, eu vou por dentro Acabamos de cerdar a trilha E aí a gente chega no espaço da fé Aqui tem o altar de Nossa Senhora de Fátima Aqui você sobe mais Incluso assustou tudo Tô escutando ele assim Ai que susto Aqui é a Nossa Senhora de Caravaggio Aí você sobe mais Mas eu não sei pra onde E eu tô ofegante já Que a gravidez já tá pegando Eu já vou aproveitar e já vou descer Aqui dentro Onde o Lucas falou É a Santa Ceia Que é Jesus e os doze discípulos Bem legal aqui Aqui é o momento de reflexão Você entra pra poder orar Aqui é a Nossa Senhora da Aparecida A Nossa Senhora da Estatadora dos Nós Aqui é a Nossa Senhora da Aparecida Que é a padroeira do Brasil, né? Pra quem não sabe Ela é a padroeira do Brasil E eu acho que o pessoal daqui É muito católico Porque aqui tem muito ponto assim E aqui é Jesus Grandão, ó E aqui é uma ponte também Aqui é a Nossa Senhora Eu esqueci qual é Maria, né? Que tá segurando Jesus É a Maria Essa é a Maria Eu acho que o pessoal daqui A religião que ele Mais predomina aqui É o catolicismo Porque Todo lugar que a gente vai Tem imagem Tem altar de adoração assim Uhum Né? E alguém falou que não queria sair Meu bem, eu tô tomando porquê Se não vai derreter Gente, o Lucas ele é muito assim Eu falo, bem, você quer? Não, não quero Ninguém entregou pra gravar Eu vou ficar com isso aqui na mulher Olha, eu nem entreguei Ela falou assim Me dá aí que eu seguro pra tu Não foi? Foi O meu açaí acabou Tem só o quê? Metade? Pode comer meu bem, tô brincando Toma uma colherzinha Tô comendo porque a gente Não almoçou hoje ainda É muito gelado Aqui eu não vou nem lá em cima Mas eu vou mostrar pra vocês Daqui de baixo Que são os homens de pedra Qual a história dos homens de pedra, meu bem? Não sei não Nem eu Homens de pedra E vamos continuar o nosso passeio Eita, já tô com medo, ó Observe como admirável é a natureza Para sua segurança utiliza o corrimão Cuidado, teto baixo São pedras, mamãe Olha isso Pedra, pedra Dá um medo, gente A gente não sabe o que tá aqui Não dá medo? Vamos lá para mim Caraca, olha Isso tudo é pedra de verdade, não é? É pedra de verdade Você vai subir? Tudo eu perdi Vai lá, tu espera aqui É? Então vamos subir Levinho Mar Levinho Mar O Lucas vai entrar agora Numa tração chamada Casa do Drácula Vou passar a câmera pra ele Porque eu não vou Logicamente que eu sou E eu tô grávida também Posso levar susto, né? Casa do Drácula Boa sorte, meu bem A entrada aqui, pô Tá arrepreendido Eu vou assustar Vou assustar, certeza Vai fazer barulho Aí Que f*** é essa? Masciricórdia Sai feliz Entra lá pra tu ver Não vai assustar não É só o Drácula no caixão Não, tu vai sim Não, vamos lá Pode ir, pô Que é muito infantil, gente Assim A gente não sabia, né? Não Se você quer vir num parque Adulto Esse não é o lugar É, esse não é o lugar Esse é o lugar pra você trazer seu filho É O Lucas vai num brinquedo aqui agora Vai, meu bem Como é que eu vou poder passar vergonha agora? É Ele tá se divertindo ao homem Ele tá Não pode dar um grito, meu bem Nossa que eu tô com isso Afonso Ai que agonia que eu tô Hoje eu faço Afem Maria Tá muito alto já Ai meu Deus Vai soltar Ai meu Deus 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 Ele nem gritou Tudo eu gritou, pô Eu gosto desse momento Com o papai É o que eu acho mais legal E ai, gostou? Não é pra criar essa coisa É porque solta sem te avisar Agora vamos num voo aqui De eu não sei o que Pterodactilo É bem de nevezinho Você vai e volta, por favor Ó Bem leve Esse voo aqui eu vou Porque ele é bem levezinho Vai só devagarinho Só dando uma voltinha É só um passeio, né? É só um passeio mesmo E como voltar atrás? Não, agora já era Estou gostando muito com esses cabos de aço de boa qualidade É Nossa, que legal, né? Aqui é pra relaxar É, né? Depois de ir naquele lá Agora vamos voltar de marchar aqui Saímos do brinquedo É legalzinho Pra você ver o parque de cima E aqui tem uma trilha Que não pode pisar de sapato Vou mostrar pra vocês Tu quer que eu vá descalço? Aproveite o ar puro e a presença da natureza Tire o sapato e percorra a trilha pé na terra Prazer e simplicidade de renovação Bem na sola do seu pé Eu não vou descalço aí não Também não vou não Mas é uma trilha que dá pra você fazer descalço Deve que eles preparam pra você não machucar o seu pé E aí você faz uma trilha descalço aqui Eu gostaria de fazer um desabafo A gravidez está me impossibilitando de algumas coisas Eu estou morrendo de cansaço Não consigo continuar o passeio no parque Já chamei o Lucas pra gente ir embora Porque eu não dou conta Juro Tô pedindo arrego Meu bem vê se tem um carrinho aí Pra me levar que eu não tô dando conta de ir mais não Juro por Deus E eu sempre pensei que a gravidez nunca vai me parar Nem nada Mas para sim amigos Chegamos aqui em cima O Lucas teve que ir lá buscar o carro Porque eu não consigo ir mais Pra ver gente Sério Debaixo da chuva sentado aqui no chão esperando Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo mais infantil O parque é um pouco mais infantil Mas a gente não sabia Mas é legalzinho É uma coisa boa pra você vir visitar Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Deixa seu like no vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado E esse menino aqui tá começando a pesar Jesus amado E aí